E agora nós estamos com o Simão Pedro, agora oficial, candidato a deputado estadual, Simão, você que tem raiz aqui na cidade de Itauá, hoje nessa grande festa, queria que você falasse um pouquinho desse momento, convenção do PSD aqui na cidade de Itauá. Com certeza, estou muito alegre, muito motivado, esse momento aqui ao lado de vários amigos, de várias lideranças políticas de todo o estado do Ceará, hoje oficialmente o PSD nessa convenção estadual homologou todas as candidaturas, escolhendo números também, que ainda não pode ser divulgado por questões legais, mas que logo, logo, nós já sabemos qual é o nosso número, estamos muito felizes, muito alegres, E firme e forte com o governador, que foi escolhido, homologado pelo PDT, hoje pela manhã, e o vice-governador homologado pelo PSD aqui na nossa convenção. Então estamos, Roberto Cláudio, Domingos Filho, na vice, o nosso partido mais uma vez, né, junto nessa liderança dessa chapa majoritária, e todos nós pré-candidatos a estadual e a federal, juntos, fortes, pelo Ceará cada vez melhor. Ô Simão, me diz aqui uma coisa, você aguardava, esperava essa grande multidão hoje aqui na cidade de Itauá, estava aí no registro? Não, isso aí, a gente já estava prevendo pela motivação das pessoas, né, todo o Ceará dizendo que ia mandar representatividade, então tem aqui, ó, tem Morada Nova, tem Limoeiro do Norte, com a Mazé também, que é pré-candidata, e hoje também homologada, a deputada federal também, com certeza, que estaremos firme e forte na região do Vale do Jaguaribe, na região de Morada Nova, Limoeiro, Cursas, enfim, Esquixerá e toda a região trabalhando firme para fortalecer as nossas regiões. Eu que sou filho natural de uma cidade que tem ligação, né, com o Vale do Jaguaribe, que é o Oroz, onde tem um grande reservatório, estamos ligados com o Ceará, nesse desafio, enfrentando as eleições de 2022, pronto, preparado, para a vitória, se Deus quiser. Ok, Simão, muito obrigado, eu vou dar uma palavrinha com o Davi, mas antes disso, sua mensagem para o povo de Limoeiro do Norte, já que você vai fazer dobradinha aí com a doutora Mazé, tem raízes lá em Limoeiro, a sua esposa, sua sogra mora na cidade de Limoeiro do Norte, Davi Neto, presidenta Aldipim, é de Morada Nova, sua mensagem para o povo do Vale, povo do Oroz e o povo da região do estado do Ceará. Com certeza, gratificante demais, estamos aqui com a parceria, chegou aqui também a nossa candidata federal, homologada hoje, a Mazé Maia, de Limoeiro do Norte, com espírito público para inovar, para levar os desafios da nossa região, certo, para a Câmara Federal e eu para a Assembleia Legislativa. Então estamos firme e forte, juntos, prontos para esse desafio de 2022, vencer as eleições junto com esse grupo do PDT, PSD e todos os partidos aliados. Ok, Simão, sucesso, felicidade, boa sorte na caminhada, vou dar uma palavrinha aqui com o Davi, Davi Neto, presidente da Aldipim, lá de Morada Nova, que apoia o candidato, agora, candidato a deputado estadual, Simão Pedro, ele que é da cidade de Oroz e vem aí com uma esperança para o povo do Vale Jaguaribano. Davi Neto, presidente da Aldipim, lá na cidade de Morada Nova, como você vê esse momento, hoje, essa atmosfera aqui na cidade de Itauá? Meu querido, com muita alegria, mas eu já esperava, um grande líder que é o Domingos Filho e agora, é, essa grande chapa que todo o Ceará vai em bloco. Roberto Cláudio, o maior prefeito do Brasil, com aceitação extraordinária e o Domingos Filho, político, que ouve as lideranças, que tem uma articulação no interior do estado gigantesca. Então, uma chapa vitoriosa, uma chapa com característica de trabalho, tem todo um histórico, e para o nosso Vale do Jaguaribano, mas é sensacional. Aí, onde cria uma oportunidade para a nossa Morada Nova, para o nosso Timoeiro do Norte, são pessoas que gostam dos seus municípios e trabalham por ele. Então, nós vemos isso com muita gratidão. Morada Nova Domingos fez muito. Já tem toda uma história que a gente poderia repetir aqui, mas o povo de Morada Nova conhece das parcerias de Domingos Filho, de Domingos Neto. E agora, com Simão, com Mazé, então, Morada Nova tem só a ganhar, que é o Domingos Filho. Se Deus quiser, vai ser vice-governador do estado. É um amigo nosso, é um comprometido. E aí, juntos, com certeza, a você, Morada Nova Vence, enquanto eu tiver força para lutar, Mazé, pelo nosso município, nós vamos lutar com trabalho, com união e com fé. E o Domingos tem essa característica. E nós temos o aval, se Deus quiser, do nosso futuro vice-governador. E nós vamos dar as mãos para o município de Morada Nova, Limoeiro, e todo o Vale do Jaguaribano, cada vez crescer mais. Davi, muito obrigado por suas palavras. Queria aqui, nesse momento, deixar os microfones para suas considerações, sua mensagem para o povo do Vale do Jaguaribano. E vou deixar uma pergunta aqui. Davi apoia, firme e forte, a dobradinha, Simão e Mazé? Ainda bem, a Mazé está aqui do meu lado. Deus é muito bom, porque o Simão e Morada Nova, e Mazé e Morada Nova, e também Mazé fecha em Simão e Limoeiro. Então, como o perímetro irrigado ali, Morada Nova, e Limoeiro, irei em todas as casas dos meus amigos. E pedirei sim, voto para Mazé e para o Simão. E Domingos Filho e Roberto Cláudio. Por quê? Porque esse, eu acredito. E com certeza, é uma notícia boa para Morada Nova. Muitos daqueles, Mazé, que nos momentos difíceis do Domingos Filho, não acreditavam. E ele faz que nem o Fênix, dá a volta por cima. Renasce das cinzas. E hoje, característica dessa chapa de dois governadores, que o Domingos Sim tem essa característica. E para o povo de Morada Nova, fica na expectativa que muitas coisas virão de melhor, junto com essa parceria. Então, um abraço a todos e estamos juntos. Obrigado, Davi. Mazé, vem cá mais uma vez, doutora Maria José Maia, a Mazé de Bernon, recebendo o apoio do presidente da Aldipim. Conversamos aqui com o ex-prefeito da cidade de Orois. E aí, Mazé, depois do discurso do Domingos Filho, agora sim, candidato a vice-governador do estado do Ceará. Depois do discurso do Roberto Cláudio, como a Mazé avalia aí essa chapa para o governo do estado do Ceará, doutora Mazé? Boa noite, Mazinho. Mazinho, sempre um prazer falar contigo. Essa chapa tem cheiro de vitória, tem cheiro de experiência, de gente com muita capacidade, com muita coragem, com muita garra. E eu não tenho dúvidas que essa dupla fará muito pelo nosso estado do Ceará. Mazé, a cidade de Itauá hoje, eu acredito que foi um dos maiores eventos já realizados aqui nessa cidade. E quando se fala em política, as pessoas ainda têm aquele receio, mas o povo de Itauá, o povo do estado do Ceará, mostrou hoje que não é bem assim, né Mazé? Exatamente. A gente pôde ver aqui a quantia que a família Aguiar é querida nesta cidade, como recebeu aqui o apoio de todas as cidades ao redor. E gente de muito longe, assim como nós, né, que viemos do Vale do Jaguaribe. Tinha gente de todo lugar do estado do Ceará. Contamos com a presença do futuro governador do estado, que é o Roberto Cláudio. Um homem muito bem avaliado, já com muita experiência, foi prefeito de Fortaleza por oito anos. E eu acredito sim que essa experiência será fundamental para ser o futuro governador do estado. Para a gente encerrar aqui, quero mandar o meu abraço. Não poderia deixar de esquecer, seu Ibernon, Dona Amélia, recebo o abraço do Mazinho Maia da Nete, a família Ibernon. E sua mensagem, Mazé, suas considerações para o povo do sertão do Zinhamuns, para o povo do estado do Ceará, do Vale do Jaguaribe. Mazinho, a gente sai daqui hoje com o coração cheio de esperança. Eu acredito sim na vitória do futuro governador Roberto Cláudio, futuro vice-governador Domingos Filho. Nosso partido trabalhou arduamente, andou todo o estado do Ceará com esse objetivo e hoje a gente concretiza. Então, assim, agora é muito trabalho, focar no que realmente interessa, ter grandes ideias, elaborar grandes projetos e discutir a política com P maiúsculo. Política se faz para mudar a vida das pessoas para melhor, eu acredito nisso. Tá certo, meu amigo? Então, muito obrigada. Tá bom, Mazé, sucesso, felicidade e boa sorte. Mazinho Maia da Nete, diretamente do Zinhamuns, na cidade de Itauá, para o mundo.